E olha só gente, a criançada que tá de férias ainda tem muita chance pra se divertir nas unidades do SESI, viu? Tá rolando o Super Férias, uma programação especialíssima a preço popular. Repórter Márcio Adalto tá na unidade do SESI em Araçatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Adalto, boa tarde pra você, o que tem de bom ao longo desse sábado? Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. O sábado vai ser bem animado, a programação começou no início de janeiro e se estende aí ao longo do mês, diversas atividades pra criançada e hoje é especial porque além das crianças, os pais também vão participar de uma grande gincana. Quem vai conversar com a gente sobre o dia de hoje também, sobre todo esse mês, é o Zé Obiratã, coordenador aqui do SESI. Boa tarde Zé, me explica, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial com muitas brincadeiras, gincanas entre pais e filhos e os pais vão voltar a ser criança hoje no SESI. E como é que faz pra participar? Basta, hoje é só comparecer e fazer as atividades, a entrada é franca e no decorrer do mês tem que fazer a inscrição na Secretaria Única. As atividades elas vão até o dia 26 de janeiro, como é que são? Tem gincana, tem esportes, como é que é? São todas guiadas por monitores e pra cada faixa etária e se estende até dia 25 e dia 26 de encerramento com o Grande Baile do Havaí, à noite. Tá certo, muita diversão, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, então Casa Grande até o dia 26 de janeiro, quem quiser se inscrever, é preço popular, R$ 55,00 por semana. Aí pode vir, ficar a tarde inteira aqui no SESI e fazer várias atividades pra preencher as férias aí até a volta às aulas. É com você. E pra controlar a energia dessa criançada que fica em casa, né Adalto, e fica lá cheia de energia, muitas vezes não tem o que fazer, então é uma alternativa e tanto pra quem tem filho ou neto aí que tá no período de férias escolares. Valeu Adalto, bom fim de semana pra você e bom trabalho aí.